Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do YouTube do Mercado Livre, estou com esta oferta aqui Trata-se de um módulo completo, a caixa completa de aquecimento de ar quente de um Onix 2013 Ela não é uma peça nova, o carro é 2013, está com baixa quilometragem, foi tirado para instalar ar-condicionado Aí tem essa sobra dessa peça, ela é uma peça nova, como vocês podem ver no filme A intuição do filme é realmente para mostrar a qualidade da peça, é uma peça nova Nada de errado com ela, tudo perfeito, a única parte que tem que ser trocada seria essa almofada aqui Que foi cortada na hora de remover, mas é uma peça que na necessidade, caso alguém estiver precisando Ela está inteira, completinha com o núcleo, com os cabos, com o motorzinho Ela está ofertada aí no Mercado Livre por R$ 250,00 Eu acredito que seja uma boa oferta para quem esteja precisando disso aqui Uma peça nova, ela está na faixa de uns R$ 680,00 por aí, mais ou menos Pode ver que ela está completinha, está nova, com os motores, com os cabos, tudo certinho Então acredito que pode ser um bom negócio para quem está precisando Até mais, obrigado